Bonjour, aqui é a professora Teohrado, francês com Javi. Bom, a cultura francesa é conhecida pelos seus grandes poetas, então hoje eu vou justamente falar para vocês de um poema de Jacques Prévert, que é um poeta muito popular na França, autor de um livro que se chama Paroles, e que foi publicado em 1946, e que é uma coletânea com 91 poemas. Bom, então vamos lá! Bom, nesse poema a gente tem os três primeiros versos que estão falando sobre as condições do tempo. Il pleut, il fait beau, il fait du soleil. Il pleut, il fait beau, il fait du soleil. Bom, nessas três frases a gente vai usar o il, que nesse caso não é ele, porque ele não está fazendo referência a nenhum sujeito, animal ou coisa. Nesse caso o il, ele vem para acompanhar o verbo, que é dito impessoal. Então, o il no francês, ele também tem essa função, e esse uso pode ser observado justamente quando a gente fala sobre o tempo. Então, para falar do tempo, a gente vai dizer Il pleut, chove ou está chovendo. Il neige, neva ou está nevando. Il fait chaud, faz calor ou está calor. Il fait froid, faz frio ou está frio. Então, de novo lá as nossas frases. Il pleut, il neige, il fait chaud, il fait froid. Então, nesse caso, o il sempre está acompanhando o verbo. Ele é impessoal, não quer dizer ele, quer dizer que ele está acompanhando o verbo apenas isso. Agora, você já sabe falar sobre o tempo. Mas e aí, para perguntar como que está o tempo hoje? Então, você pode dizer Quel temps fait-il aujourd'hui? Então, é Como está o tempo hoje? Quel temps fait-il aujourd'hui? E aí, il fait beau, il fait froid, il fait chaud, il neige, il pleut. Bom, voltando ao poema, quando ele diz lá Toujours il qui pleut et qui neige. Toujours il qui fait du soleil. Toujours il. Pourquoi pas elle? Jamais elle. Pourtant, elle aussi souvent se fait belle. Então, acompanhe a leitura e a tradução e diz pra gente o que você entendeu desse final. Qual que é o significado que esse poema tem pra você. A gente vai ficar esperando o teu comentário, ok? Bom, e se você gostou do poema de hoje, dá o teu like aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Ok? Merci beaucoup. À bientôt.